Música Toda essa gentia de Amaxia Presente na água doce Presente na água saudável Em toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água saudável Em toda a cidade brilha Seja pendente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se depresente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não tem distinção de cor Em toda a cidade brilha É doce A força que mora na água Não tem distinção de cor Em toda a cidade é doce 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 Nesta cidade todo mundo é doce É doce É doce Presente na água doce Presente na água saudada E toda a cidade fria Seja presente ou filho de pescador Ou importante que se guarda dor Seja presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não tem distinção de novo E toda a cidade é doce A força que mora na água Não tem distinção de novo E toda a cidade é doce É doce É doce É doce Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar